Música Oh, que é a preciosa, não por que seja sua louca Nem mais linda do que a rosa, nem direito de magoar Oh, que é a preciosa, não tem pena do meu canto Eu te quero tanto, tanto, que mais um que for de amor Oh, que é a preciosa, com sua graça me faça Que tu mesmo, desrejosa, me fizeste conquistar Oh, que é a preciosa, tu me mostra, tu é valdosa E eu espero, que é preciosa, que me acabas por matar Oh, que é a dor, eu te pedia, dia e noite, noite e dia Teu amor a mim somente E por ser essa preciosa, com minha ponte desenhava Que ficasse indiferente Minha alma estava louca E eu trevi na tua boca Minha boca desejosa E tremei-se como vida Como nunca em tua vida Capriciosa, meu amor Minha contra a falta Minha dentro Minha kim Como se ardor eu que te via Que noite, noite e dia Seu amor a mim somente Por ser essa princesa Por ser desenhosa Que ficasse indiferente Minha, minha alma estava louca E eu previ na sua boca Minha boca é desenhosa Me entrenece como vida Como nunca em tua vida Caprichosa, meu amor Minha boca é desenhosa 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 Obrigado.